Sejam bem-vindos e aqui é mais um f*** vídeo com o nosso Trader. Sim! Gana de te fixe. F***-se. Um bocado mais alta, cara. Vamos aqui à apresentação do material. Ai Jesus! Powers! Tem que passar por bué caixas multibanco, mano. O pateito vale mais uma deseja de colar. Ah, esse está só baleado em 27 mil. Peguei em promoção. 27 mil paus está a barato. 27 milhões! 27 mil milhões! F***-se, mano. Eu uso isso só quando me apetece. F***. O bico estava caro deve ser bom. Depois temos aqui o portátil onde tu trabalhas. Exato. É meu. Ah, tá bem. Depois temos as cenelas da Gucci. Temos aqui um... Oh, mano. F***-se. Para tirar as fotos. Por isso... Acho que vai correr bem. Já reservaste o hotel? Claro que já. Já emitei esse tanto aí que tem notas. Ah, vamos... Reservei para o ano todo. F***-se. 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 Agora ele vai vestir o roubo, as pantufas, as chinelas. Chinelas da Gucci. E vamos começar já pelas fotos. Bem pessoal, já estamos aqui. F***-se. 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 E mostra este tipo que era só. Ando da Rubanex. F***-se. F***-se. não estou a dizer para fazer uma cena de fora que só caralho mas mas fazer alguma coisa com isto era incrível pronto o story já está feito agora temos que tirar fotos pelo menos quatro fotos três ou quatro fotos já estás pronto assim para perguntar isso lá foda-se bota caralho a primeira foto já está que é o ruban a subir as escadas roubanana aqui temos aqui a tua primeira foto tá qualquer siena caralho ok deixa-me ver se mete assim aulas passar para a frente diz-me a descrição rouba tu é que sabes a nem vai editar as fotos a subir por sucesso tipo qualquer merda assim enquanto uns 10 sim eu sou como os meus gráficos e para subir e eu sou foda-se mano e agora o simbolo do caralho pronto posso publicar já tá já vai penso que já vais ganhar mais clientes já com este tá clientes não falta que estou os clientes não há tempo não há tempo bem satisfeito vai vai promover por mim é assim que se faz sal primeira foto já está bem pessoal agora vamos para mas a ideia está engraçado vou tentar tirar uma foto de baixo para cima para isso eu vou te pedir para tu ires para o primeiro andar eu vou tirar a foto de baixo para cima mas eu estou aqui no lounge do hotel assim mano e o ruban tá ali mano costumados de fora a madalar no meio do sei lá mano de uma um vestido marroquina é essa vai porque isto me passa o gajo está aqui no meio do hotel assim gente ali a chegar a fazer o check-in e também estes artistas no átrio do hotel atrás das fotos os movimentos também precisam refletir na vida oh e aí 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 e o tchau e aí e aí e aí eu vou se contar não mas mas Bem, discreção Ruben. Podia dizer que fui apanhado e desprevenido pelos meus fás. Mas eles não são fás. São pessoas cujo eu mudei a vida. Talas. Ok, o Ruben está com umas frases muito a f***. Hashtag. Hashtag. Deixa de ser burro. Hashtag deixa de ser burro. Hashtag muda a tua vida. Certo. Hashtag deixa de ser burro. Muda a tua vida. Tu até tem jeito. Eu acho que o Jamie também estava a gás para... Isto já há muitos anos. Uma crecada. Obrigado. F***-se. Bem pessoal. Segundo post já está feito. Sim senhor. Temos o portátil ainda. Temos as notas. Por isso agora vamos para o quarto. Vamos fazer um estilo de foto na banheira com notas. E depois estou a trabalhares na cama com o maço ao lado. Está-se bem. Bora. Let's go. O Ruben é tipo o agente... O Ruben não. O Jamie é tipo o agente do Ruben X. Só um... Enganhei-me. Sei sem grepe. Pronto. Assim. Tomas. Vai. F***-se mano. O Jamie está com tanta guita em notas assim. E aí. Bem pessoal. Terceiro post no Insta. Are you ready Ruben? Sem dúvida. O Ruben está muito fixe. F***-se... O Ruben está muito fixe. O Ruben está muito fixe. Tem que estar a saber primeiro. Publicar... Pumbas! Pumbas! Bem, nos outros... Já estamos aqui com 500 likes em 36 minutos. Estás a bater, irmão. 700 e 68 likes em uma hora. Olha-me muito desinteressados para entrar. Claro que estão, não é para isso. Toda a gente quer entrar no grupo. Foda-se. Há espaço para todos, há espaço para todos. Vamos agora tirar a foto para a banheira. Vamos embora, dá-lhe, Ruben. Siga, carrega isto tudo. Tem de ser fake money. Aqui vê se tem de ser fake money. Se não, não meti ali. Está assim. Ai, é com caralho, mano. É melhor, mano. Ai... Boa top, mano. A pensar na vida, as notas a secar. Tens de pensar numa frase. Eu acho que ele tirava agora o outro assim com o Robzinho. Sim. Qual é que vai ser? A primeira tem de ser esta. Pá, enquanto tu estás em casa sentado, estou eu aqui a lavar... É, lavadinhas, queres ver? Estou eu aqui a lavadinhas... Não, tinha de ser máquina de lavar a trabalhar. Tinha de ser só isso. Hashtag se é que me entende. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Tem de estar sempre. Os pobres não são pobres, são burros. Ponto. A verdade é essa. Hashtag fugir ao fisco. Hashtag fugir ao fisco. Pumbas. Tauas. Olha o bicho, olha o bicho. Mano, foda-se. Isto está muito fixe, está muito fixe. Olha para isto. Alguém que mudei a categoria para jazz chatting. Bem pessoal, eu não sei se vamos fazer mais algum tipo de foto, mas... Vais ter que anunciar um desconto no teu grupo para... É, vou fazer um desconto. Um desconto fixe. Um desconto bem fixe. É? A malta vai curtir, a malta vai curtir. Por isso, ela agora vai anunciar... Vai dizer que dá um desconto tipo a... A mil pausa, caralho, o desconto. Estás pronto, Roba? Vamos a isto, vamos. Bora lá. Vem. Mais do mesmo. Só enquanto fui tomar banho e voltei, mais 20 mil positivos. E tu? Vais deixar de ser burro? A Tom aproveita já aí o desconto. Em vez de 750 euros a cada 5 tips, 735. Aproveita o desconto. Só é pobre quem quer. Aproveita o desconto. Só é pobre quem quer. Foda-se. Não, não, não. Rubanex, sim senhor. Eu acho que estamos finalizados, Ruban. Mais um pouco. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Rubanex está à vontade, está à vontade. Tu ajudas a eu chegar às famílias e pombo a meter as famílias bem. Muito obrigado pelo pagamento também. Conseguimos fazer 4 posts, várias fotos, que até acho que estão bem bacanas. Agora, vamos arrumar as coisas. Vamos andar para casa para finalizar e ver como é que está o feedback dos nossos novos clientes. Que respeito ao Rubanex. Mais nada. Eu acho que o Rubanex tem mais é de fazer mais vídeos. Acho que é isso. Rubanex tem de fazer mais vídeos e tem de ser um bocado menos preguiçoso. Sempre perdo, mano. Esquece. Sabia chamar... Estou a falar isso ou também sou preguiçoso, não é? Lógico. Sempre perdo, mano. Sempre. Bem, olha. Vamos fazer para casa. E bem, pessoal. Finalmente já estamos em casa. E bem, por hoje, damos por finalizado um dia de trabalho. É, o pássaro do Jamie é fixe. Eu já não sei. Isto para mim já é trabalho árduo. O trabalho que eu faço normalmente para mim já é árduo. É verdade, é verdade. Por isso. Agora vamos dar assim uma review geral. Temos aqui a primeira foto já com 1000 likes. 2 horas. Isto de certeza aqui é 1000 pessoas novas. Temos aqui 28 comentários. Pausa extrema. Rei, rei. Tipo, claro. Mas eles sabem. 7 membros por semana. Gucci Gang. Deixa eu ver a próxima. Oh, oh. Olha para isto. As fotos bagadas estão muito feitas. E não sei o que eles estão a dizer da parte 2. Poeta, quero o teu lifestyle. Ok, não sei o que. Mano, isto está carregado. Será que tem aqui pessoas novas? Espere aí. Eia. Claro que tem. Eia, mano. Onde está o curso? Quero entrar. Bora lá então. Foda-se. Não sei porquê que disse o Jamie. Confundi o nome. Há pessoas trocou o nome. Mas já temos aqui bastante pessoas interessadas em entrar no grupo. Ok, Rodrigo. E isso é muito bom. Muito bom. Quanto mais clientes... Agora estás visto. A não ser que isto acabe de uma maneira engraçosa. Um yate. Um yate, mano. Isto é uma ideia. Vá, vocês decidem aí nos comentários. Por isso, Ruben, mais um obrigado. Nada. Muito obrigado aqui ao cameraman, ao Vlad, que foi ele que arranjou as notas, aquelas coisas todas. Ok. Por isso, muito obrigado a ele. Ruben, vamos arrebentar quantos likes aqui neste vídeo? Siga. Exagera. Hoje... És um dos maiores exageros, Shady. Dá-lhe. Seis. Não, vou puxar, vou arredondar para os 10. Ui. Tu és maluco, mano. Pessoal, vamos tentar chear neste vídeo os 10 likes. Vou ficar mesmo bastante agradecido. Seis. 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 O que é isso?